Portal Guia Mi na Expo Evangélica, aqui com a Raquel Santiago. Raquel, muito obrigada pela sua participação, é uma honra te receber aqui no Guia Mi. Imagina, a gente está aqui muito feliz com essa festa incrível que está acontecendo. E eu sou de falar muito, de conversar, estou mais feliz ainda que a gente está com essa menina linda aqui, que vem lá do Sul. Então eu que agradeço a vocês pelo privilégio de estar aqui com vocês. Raquel, você atua bastante no Ministério Feminino da sua igreja. Maria, você acredita que o trabalho das mulheres é importante para o reino de Deus, para a igreja? Olha, eu vou te falar que esse trabalho que a gente tem lá na nossa igreja, do Mulheres de Deus em Ação, o MDA, ele foi um dos trabalhos mais transformadores da minha vida. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura, inclusive, há um tempo atrás, muitas delas podem testemunhar isso, em que éramos tratadas como esposas apenas. Muitas delas, às vezes, você chegava na igreja, quem é você? Ah, eu sou esposa. A gente vinha de um ministério que tinha essa cultura. E, na verdade, você é chamado por Deus. Você, às vezes, é uma pastora, você é uma missionária. Às vezes, você é um membro da igreja que vai ser usado por Deus em algum momento e você precisa reconhecer o Ministério de Deus dentro da sua vida. Então, isso revolucionou o nosso ministério. Elas começaram a entender o chamado de Deus na vida delas e muitas delas testemunham isso diariamente. Isso mudou parte da história da Igreja Mundial do Poder de Deus. A gente realiza cultos ali, anualmente, do MDA. A gente faz em todos os estados. Amanhã, inclusive, a gente vai estar fazendo aqui em Fortaleza, mas a gente realiza lá em São Paulo, anualmente. E foi há dois meses atrás. 80 mil mulheres dentro da igreja, em um único culto. E isso tem feito a diferença no reino e na vida de cada uma delas. Porque a gente consegue se fortalecer através da história de cada um e vendo ali que a gente tem importância para Deus. Então, para a gente é extremamente significante. A gente nunca vai desistir dessa missão, porque a gente sabe o quanto Deus conta com cada um. Raquel, falando para as mulheres, como uma mulher cristã pode encontrar, pode descobrir o seu chamado no reino de Deus? Olha, gente, é muito curioso isso, porque às vezes você acha que chamado é só quando você vai cantar ou pregar. E não é bem assim. Deus tem pessoas que Ele colocou um amor especial para cuidar de outras pessoas, para se construir. E quando você abençoa, você é abençoado. Às vezes você se sente incapacitado por conta dos seus problemas. Por exemplo, quando eu comecei a ser obreira, a trabalhar na igreja, eu era muito nova. E as pessoas viravam, ah, mas você não é casada. Ah, mas você é muito nova. Você não viveu isso. Como você vai abençoar alguém sem ter vivido? Se a pessoa quisesse procurar alguém para curar, ela procuraria um médico. Se ela quisesse procurar alguém para prosperar, ela ia no gestor financeiro. Se ela quisesse procurar alguém para resolver os problemas da família, ela iria no terapeuta. Se Deus colocar alguém na sua frente, é porque essa pessoa não está indo procurar você. Está indo procurar o que tem dentro de você. O que exala através do seu olhar, do seu sorriso. E quando a presença de Deus é permitida na sua vida, quando você permite com que Deus Ele venha entrar em você, você é um vaso que transborda, as pessoas vão querer se aproximar. Tem pessoas que não entendem. Às vezes se dedicam tanto ao ministério e falam, ah, não é para mim. Porque ninguém quer vir na minha igreja, ninguém me ouve. Eu não consigo alcançar quem eu quero. Quantos são as pessoas que têm trabalhos, como de vocês, como o meu. E às vezes a gente não vê aquela repercussão. A gente se pergunta, poxa, será que não é isso que Deus quer de mim? Mas entenda, todo vaso que estiver vazio, vão olhar para Ele e passar batido. Porque as pessoas querem pegar o que está dentro do vaso. Se a pessoa não está enxergando nada, ela não vai até você. Mas se você se enche do Espírito Santo, mantenha a comunhão com Ele. E deixe Ele transbordar o seu pote de ouro, ali o seu vaso vai dar cheio de ouro. Todo mundo vai passar, vai querer uma beiradinha. Todo mundo vai querer um pouquinho daquilo que você tem para dar. Então se você sente que Deus tem algo para falar através de você, afia a sua comunhão com Ele. Se aproxima mais e mais dEle. Que Ele vai fazer você transbordar e a sua vocação vai aparecer e vai brilhar. Raquel, você apresenta o Gerando Talentos. Qual a importância de descobrir novos talentos, tanto para a igreja como para a música cristã? Olha, você fez uma pergunta bem interessante, porque geralmente a importância maior para mim não está nem na descoberta para o meio gospel. mas sim na descoberta da vida de cada um. Aqueles que participam de lá e saem com uma experiência transformadora de vida. É muito legal, é muito gratificante, é o nosso prêmio ver pessoas que passam por ali e tem um divisor de águas na sua vida por terem passado por ali. Pessoas que só de participar da audição realizam sonho. Pessoas que às vezes acham que nunca vão viver aquilo. Então a gente tem muito cuidado em tratar todo mundo com muito amor, com muito carinho, para que independentemente do resultado eles tenham a experiência para a vida. E aí a gente entra na sua pergunta de que Deus Ele sempre levanta novos adoradores. O exército de Cristo tem que crescer cada vez mais e mais, porque o diabo não para e a gente precisa renovar sempre esse exército. E o Gerando Talentos tem sido um instrumento de Deus para isso. Quantas pessoas a gente vê que chegaram ali no Gerando Talentos e nunca tinham perspectiva de vida. E a gente conseguiu alimentar a esperança. Então o Gerando Talentos gera sonhos, ele gera esperança e gerar esperança é o nosso objetivo dentro do reino de Deus. E isso faz com que essas pessoas consigam se fortalecer para fazer grandes conquistas. Você é uma adoradora, uma cantora. Na sua opinião, o que é ser um verdadeiro adorador? Olha gente, adoradora eu posso ser, cantora ainda não. Porque assim, eu digo que as pessoas fazem isso com tanta excelência no meio gospel que eu só posso me considerar uma cantora quando eu conseguir me dedicar o tanto que eles se dedicam para apresentar o meu melhor. Porém, eu também não posso me deixar calar como uma adoradora. Então a mensagem de Deus, ela tem que ser levada. E para mim, o princípio do adorador é a obediência. É você fazer pelo prazer de fazer algo incondicionalmente, igual o amor. Você fazer sabendo que Cristo vai se alegrar com o que você está fazendo. Sem expectativa, sem esperar resultados, sem almejar outras coisas que não seja passar a mensagem de Deus naquele momento. E é o que a gente fala muito para os talentos também. Eu falo, eu sei que vocês vieram aqui para alcançar um sonho, um objetivo. Mas se você não conseguir cumprir o primeiro objetivo que é passar a mensagem de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Porque cantora, a gente tem um monte e dos melhores, isso em qualquer segmento. Então, se a pessoa quer só ouvir música boa, talvez ela procure ou não você. Mas quando ela quer ouvir a mensagem de Deus, Deus prepara tudo de um jeito que não tem como não acontecer. Então, para mim, o princípio de ser um verdadeiro adorador é você se sentir satisfeito só de passar a mensagem. Sem esperar o que a mensagem vai te trazer de volta. Se você faz só isso, ele faz acontecer. E falando agora um pouquinho de música, Raquel, quais são as novidades, os próximos projetos que tu tem planejado, precioso, que tu pode compartilhar com a gente? A gente tem muita coisa boa. Eu acho que esse próximo semestre aí que está entrando vai ser o semestre mais movimentado da minha vida, né? Porque a gente começa a replanejar o troféu, que é assim, uma menina dos olhos, hoje no meio gospel, que a gente, eu sou apaixonada por esse projeto. E a gente está com muita coisa boa, muita gravação. Eu tenho parceria com muita gente legal, que são amigos de verdade, entre os melhores cantores e produtores do meio gospel. E eles insistem muito para a gente fazer, né? Às vezes a gente quer parar e eles falam, não, vamos, eu estou com você. Então, gente, acompanha, porque tem coisa linda vindo por aí. Eu vou fazer questão de mostrar para vocês, porque o talento que Deus dá, aquilo que Deus entrega, a gente precisa multiplicar, não pode guardar, não. E, Raquel, para terminar, deixe uma mensagem para os leitores do Guiame e para o público que vai assistir essa entrevista. Galera, se você está acompanhando o Guiame hoje, ou em qualquer dia da sua vida, é porque com certeza você tem um amor e uma paixão pelas coisas que acontecem, não só por debaixo do altar, mas em cima dele. Então, você faz parte desse público que está ali em cima do altar. Então, não deixa de exercer o que Deus te deu, não deixa de sempre olhar o lado bom da coisa, não deixa de cultivar aquilo que Deus coloca no seu coração, porque Deus, Ele conta com você. Você pode ser pequenininho, você pode ser grande demais ao ponto de estar sufocado, seja você quem for. Deus, Ele te ama demais e Ele conta com você. Você não é menos especial do que ninguém. Então, se deixe usar, se deixe ser um abençoador, abençoe todos que estiveram à sua volta. Deixa de lado a vontade de criticar, a vontade de massacrar, a vontade de rejeitar algo que Deus te dá e faz brilhar aquilo que Ele coloca de melhor no seu coração. Porque com certeza Ele espera isso de você e Ele vai te honrar muito mais.